Hoje eu vou pro boi, eu vou me esmaldar Tomar muita cerveja, eu vou brincar Eu vou me acabar Hoje eu vou pro boi, eu vou pegar geral Chega mais menina, vem me beijar Eu quero te amar Vamos juntos, vamos nessa nossa onda Vamos agitar Vou avisando, eu não quero compromisso Hoje eu quero é só ficar Ficar com você, até o dia amanhecer E se me der prazer, vou te querer Adoro Vou te agarrar, abraçar Eu vou te amar, beijar Vai se amarrar Hoje a noite vai se dar, se ninguém vai me segurar Ficar com você, até o dia amanhecer E se me der prazer, vou te querer Adoro Vou te agarrar, abraçar Eu vou te amar, beijar Vai se amarrar Hoje a noite vai se dar, se ninguém vai me segurar Hoje eu vou pro boi, eu vou me espaldar Tomar muita cerveja, eu vou brincar Eu vou me acabar Hoje eu vou pro boi, eu vou pegar Geral Chega mais menina, vem me beijar Eu quero te amar Vamos juntos, vamos nessa nossa onda Vamos agitar Vou avisando, eu não quero compromisso Hoje eu quero é só ficar Vamos juntos, vamos nessa nossa onda Vamos agitar Vamos agitar, vou avisando, eu não quero compromisso Hoje eu quero é só ficar Ficar com você, até o dia amanhecer E se me der prazer, vou te querer Adoro Vou te agarrar, abraçar Eu vou te amar, beijar Eu vou te amar, beijar Eu vou te amar, beijar Vai se amarrar Hoje a noite vai ser nossa, se ninguém vai me segurar Ficar com você, até o dia amanhecer E se me der prazer, vou te querer Adoro Vou te agarrar, abraçar Eu vou te amar, beijar Vai se amarrar Hoje a noite vai ser nossa, se ninguém vai me segurar Leonardo Castelo Obrigado Guter, obrigado El Cimara Parabéns aí, parabéns aí pela coreografia Olha meu amigo, eu vou dizer uma coisa Chacoalha o negócio, hein Agora eu queria dizer o seguinte Dar um depoimento pessoal Acabei de provar o bodó ou a lagosta negra, né E vou te dizer, é uma coisa excepcional Mas eu quero ouvir o seguinte A gente não conseguiu ouvir o adoro Porque, do bodó Porque, não vai poder falar agora? Dá pra cantar só o refrão? Não, só na voz mesmo, assim Dá aí? Dá, dá daqui Então, olha só Só pra sair o adoro Vamos lá Vai, vai Vamos lá, Volta aí Solta o teclado aí Olha o que é isso daqui Ficar com você Até o dia avanecer E se me der prazer, vou te querer Adoro Uau Olha Essa não foi muito fácil, não Sinceramente Parabéns, obrigado, meu irmão Participação especial de Márcio Dornelis Lagosta Negra Olha, se você lembrasse da participação Eu ia colocar a voz dele nesse negócio, não ia? É, aproximadamente É o famoso Lagosta Negra agora E olha, Paulo Fortunato Parabéns Uma delícia E é a primeira vez que eu tô provando o bodó Parabéns, uma delícia E tá aprovado o bodó com o cuscuz de Uarini Parabéns, muito obrigado, meu irmão Agora, quanto tempo a gente ainda tem, mais ou menos? Tem alguma coisa? Dá pra ouvir música? Então, meu amigo Caetano Por favor, meu irmão Vamos fazer mais uma aqui com Caetano Medeiros E a banda Aliás, o nosso grupo de dança Parintim Show Vamos lá Simbora Vamos lá, Voltei Segure, meu irmão Eu sei Que sou vermelho e branco E tu vai garantir Que a força do meu canto Me faz destemido Eu te amo de paixão Meu bom E eu sou O toque do tambor Da minha batucada O trote ritmado Da vaqueirada Sou amor Sou emoção Sou poema de engrande Do que brota Da alma caboclar Sou a toada Que canta Contando a história Sou povo Sou sangue Sou crença Sou rasa Eu sou glória Sou pai Francisco Gazumbá E Catirina Brincar de boi É minha sina Sou pai Francisco Gazumbá E Catirina Brincar de boi É minha sina Segura Segura o banão Vamos lá Eu sei Que sou vermelho e branco Do boi garantido E a força do meu canto Me faz destemido Eu te amo de paixão Meu boi Eu sou O toque do tambor Da minha batucada O trote ritmado Da vaqueirada Sou amor Sou emoção Sou o poema de canto Que brota Da alma cabocla Sou a toada Que canta Contando a história Sou povo Sou sangue Sou crença Sou raça Eu sou glória Sou pai Francisco Gazumbá E Catirina Brincar de boi É minha sina Sou pai Francisco Gazumbá E Catirina Brincar de boi É minha sina Eu sei Que sou vermelho e branco Do boi garantido E a força do meu canto Me faz destemido Eu te amo de paixão Meu boi Eu sou O toque do tambor Da minha batucada O trote ritmado Da vaqueirada Sou amor Sou emoção Sou o poema de canto Que brota Da alma cabocla Sou a toada Que canta Contando a história Sou povo Sou sangue Sou crença Sou raça Eu sou glória Sou pai Francisco Gazumbá E Catirina Brincar de boi É minha sina Sou pai Francisco Gazumbá E Catirina Brincar de boi É nossa sina Que clima gostoso Salve Caetano Medeiros Obrigado pela sua presença Obrigado Parantim Show Muito obrigado pela participação de vocês Nossa tabela da atuada ficou mais bonita com vocês E também muito mais alegre com a presença de toda essa galera Olha eu queria agradecer aqui também O Magistral Aicicola O Guaraná que todo mundo gosta Também Magistral Regente O Guaraná que todo mundo gosta Esse sim Opa Ui É E também Magistral Aicicola Agite o seu mundo Magistral Regente O Guaraná que todo mundo gosta E o Aicicola Que é Agite o seu mundo Coprinte comunicação visual Obrigado ao Ariane Pelo nosso cenário Obrigado a todos E Vamos lá Eu queria agradecer também mais uma vez O Paulo Fortunato Do Arini Restaurante Obrigado pela Pela iguaria que você trouxe aqui pra gente Paulo Parabéns aí pelo teu trabalho E a gente Vai voltar outras vezes aqui com a gente Com certeza trazendo outras novidades do Arini Obrigado meu irmão Eu que agradeço a oportunidade E podem contar sempre com a gente Valeu Você pode ir lá no Arini Confira que isso é muito bom Olha a gente está terminando Nosso programa E vamos terminar com música Léo Castelo Escolhido pra gente Finalizar o nosso programa Obrigado Caetano Valeu meu irmão Pela sua presença Um abraço no teu pai Toda a família Dona Geni Enfim Todo mundo A matriarca lá Grande abraço pra todo mundo E vamos levar Leonardo Castelo Pra gente terminar A gente volta A semana que vem Não perca Ou sexta-feira Às 21 horas Ou sábado Na nossa reprise Às 15h30 Leonardo Castelo Só pra deixar registrado O Clim de Araújo É meu parceiro na toada Me ajudou a terminar a toada Ficou sensacional Valeu Clim de Araújo Valeu Então Leonardo Castelo Com vocês agora Vamos nessa É assim Vem, minha galera E vibra Solta a garganta E grita Sou garantido E vou cantar É campeão O amor Embarca na esperança De um povo apaixonado Por um brinquedo De criança Feliz é o meu coração Que flutua no céu O rubro como pétalas Tornadas ao véu O coração acelera de emoção Pulsa o sangue E o calor Dessa paixão Invade o corpo Invade a alma Todos o povo Sem temer nada A perda dos sentidos Cantar galera Veste a cor Balança a bandeira Vermelha Vem, minha galera E vibra Solta a garganta E grita Sou garantido E vou cantar Dessa paixão Vem, minha amiga Obrigado.